É super simples... Mano, o jogo é muito viciante, cês não tá ligado como é que o jogo é viciante, não, véi. É muito viciante, cês imaginam, cara. Oh, me viciou mais que o PUBG, não sei porquê, véi, mas me viciou mais que o PUBG é o jogo, cara. Eu também viciou mais que o PUBG nesse aqui, véi. E olha que eu gosto do PUBG pra caralho, eu jogo 200 mil horas por dia. Ô, marca você, quer cair onde? Oi? Quer pegar o Secret Village lá em cima ou o quê? Moonlight? Não, não, não cai... Não, cai no mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar, pô, mesmo lugar. É bom ali, mano, é quase meio, ó, sempre cai ali. Vambora, mano. Tô pegando a manhã dos lugares, tá ligado? Tô pegando a manhã dos lugares. Ah, ali é bom que ali é no meio, qualquer lugar pra safe fechar, cê tá safe, né, véi? E ali já tem dois, três baú que já que nem conhece. Três ou quatro baú. Tô na minha pracinha aqui já, mano. É, eu vou na minha pracinha aqui, ó. A pracinha aqui é a minha primeira. Ah, essa aqui é a sua? Essa aqui é a minha, a primeira. A primeira é a sua? Ah, eu já caí aqui, então eu vou pra casa então, vai. Pega seu baú aí. Agora vai, agora vai, vai na caí aqui, né? Vai na casa ali, McDonald's ali, ó. Deve ter. Por que cê vai comprar a seguinte coisa? Cê vai comprar a pracinha de 5 mil? Nem sei, velho. Eu tenho que comprar a roupinha ainda, mano. Tô pensando em comprar a pracadinha, velho. Eu nem comprei a roupinha. Ah, pera, não, não, não. Eu tô fazendo errado. Esse aqui é o primeiro. Ué, cê pegou o baú que não, viado? Na praça? Não, não, é outro baú. Não, esse é outro baú. Peguei sim. Peguei, é outro baú. Tem um baú no meio, não é? Esse aqui tá no cantinho aqui, ó. É, esse aqui tá cheio de baú essa praça, velho. Deixa eu colocar aqui. Gente é bravo, só. E ninguém cai nela, cê percebeu? Cê percebeu que ninguém cai nela, quase? Aquela hora lá, caiu muita gente, pô. Tinha mais de 6 pessoas naquela hora. Ah, verdade. Aquela hora tinha mais de 6 pessoas. Ah, é cara aqui, Baraka. 2, 5, 5. Tô chegando, tô chegando. Vou agachar. Pô, né? Ei, perdi de... Ei, tem outro tiro. Ei! Matei um. Cadê o outro? Aí tu me salvou, Baraka. O outro correu pra cima. Você não tá o outro. Mas vê se... Ali, ele tá ali, ele tá ali, ó. 1,95, 1,95. Tô vendo não, Baraka. Abri agora. Acertei. Acertei de novo. Deixa, deixa. Tô gastando muita bala nele. Vamos bichar, vamos bichar. Muita bala. Caralho, mano. Sai a minha aqui de longe que é muito zoada, velho. É, de longe é difícil. De longe é difícil, pô. Não é fácil não. Ele tá meia daço, viu? Eu dei uma nele também. Se eu dei duas, eu dei uma. Ele tá correndo pra caramba. Tô vendo. Tem mais mini shield aqui, viu, Caveira? Tá precisando? Tá com o escudo já? Tô, 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 tô. Tô precisando, mano. Beleza, tem aqui comigo. Tá comigo aqui. A QBZ é top, velho. Eu vou até levar uma QBZ aqui. Vamos, cara lá embaixo. Cara lá embaixo. Vem cá, vem cá. Corre aqui, vem cá aqui. Aqui em mim. Vem em mim, vem em mim. Corre. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim, caralho. Vem em mim, vem em mim logo. Vem em mim logo. Cadê, caralho? Vem aqui em mim, caralho. Vem aqui em mim. Calma, tem coisa aqui. Escudo grande pra você, ó. Escudo grande. Fica pro escudo. Fica pro escudo logo é melhor. Arrisca não. Não, não. Traz essas coisas. Vamos matar o cara. Atrás de você no chão. Pega, caramba. Eu não tenho lugar. Ah, tem sim, tem sim. Peguei. Peguei. Vambora, vambora. Pula, 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 pula. Ele tá pra onde? Ele tá aqui embaixo. Ele tava no rumo da praia. Tava aqui. No rumo da praia aqui, ó. Tava subindo a montanha. Ué, cadê? Tava aqui embaixo de mim aqui agora. Ó, atiro. Tá tirando em nós? Ah, ele aqui embaixo aqui, ó. Ele embaixo aqui, ó. Matou, cabelo? Maté. Peguei para as costas. Puxo burro. Ele tava tirando em você. Ó, tem outro aqui. Tá bom, já. Pô. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Pô, matei um aqui. Tá na um, tá na um de outro. Outro já matei também. E mais um, esquina o carro de joga. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Trinta. Matei, matei, matei. Caralho, mano. Os caras chegam tudo de uma vez, velho. Vem aí, velho, vem, 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 mano. Aqui os caras, lógico, os caras aqui estavam um lixo. Até agora eu não achei nem M4 nem Scar, velho. Tô só com a pola. Aqui, M4, aqui, ó. M4 aqui em cima aqui, braço. Aqui, M4 aqui, em cima aqui, ó. M4 aqui, ó. Cata, M4 aqui. Vou catar, peraí. Mano, o cara tem pilha ali, ó. Eu vou tomar essa pilha aqui, velho. A pilha é energética, pô. Pra correr mais. Ela não, ela enche a vida. Ela vai encher a vida de um em um, pô. Sim, mas corre mais também. Enche a vida e escuro dela. Ah, M4 tá aqui, ó. Beleza. Bora pra C4, vai. Jogando bem já, hein. Tô de Alpa, tô de Alpa, hein. Ô, tem escudo grande, tem escudo grande aqui, ó. Eu tô levando um já. Pega pra você, leva um, leva. É sempre bom deixar alguma coisa e levar um escudo. Eu tenho armadilha também, viu, cabelo? Uhum. Baraca, nós tá sem material, baraca. Eu não, filho. Eu tô com 400 petra, 400 madeira. Eu não ando sem material, você tá louco? Você começou a tomar tiro, você tem que meter construção, senão você roda. Pega a moita, eu não guardo a moita, galera. Eu também não gosto, não. Não guardo, não vai chegar, joga comigo. Não guardo, velho. Deixa, galera, pra começar a jogar com os gritos. Onde? É... TNE, NE, NE. NE, não sei da onde. Foi de lá. É sniper, é sniper. Cadê o time de sniper, velho? Sniper? Aham. Eu escutei, velho. Nós? Não sei, mano. Eu escutei o time de sniper. Vamos entrar pra... Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele na montanha. Lá em 30 na montanha, meu. Onde que eu falei? Quando sai os quadros... Tô bom, snipada. Caiu, vamos lá buscar ele. Ele tá de sniper também, busca a sniper dele pra você. Só vai, subiu a montanha aqui, ó. Aqui é assim, cê. Falei que ele tava tirando a gente de sniper, viado. Cara safado, velho. Pô, depois... Eu nem vou dar gosto mais que depois dessa aí. Vou até... E aí, o amigo. Cara safadinho, só na sniperzinha de longe, velho. Só esperto. O moleque joga demais. Sobe aí, caveiro. Pega a sniper dele pra você. Ele tá remirando o caveiro, tomou de lado. Tomou bem no meio do ouvido. Entrou no Vritsa ou no outro. Ah, tinha que ser muito pro pra catar eu, hein. Tem. Ainda mais com segurança desse aí. Meu, ali. Aqui, caveiro. Cê passou reto pelo loot dele, velho. Olha o loot dele aqui. Ué. Olha o sniper dele aqui, ó. É, porra. Aqui. Caveira full droga. Que isso? Sniper pra mim. Ah, eu já tenho. Vou pegar sniper aqui. Tchau, QPC. Ah, ele tava de roupinha, ó. Ele tava de... Ah, ele tá feito. Ah, me arruma barra aí, baraca. Me arruma barra aí, baraca. Barra, o que que cê quer? Tem barra aí? Sniper? Sniper. Não tem barra. Drop, drop isso aqui, ó. Ah, não. Pera aí, dupei tudo. Pera, pera, pera. Dividi aí, dividi aí. Ah, eu te dropo, eu te dropo. Aí também tem o jump pad? Tem, jump pad, armadilha, tudo. Tem dancinha, ó. Mata o cara da dancinha, ó. Olha a minha live, eu vou dar dancinha, ó. É, vou dar dancinha. Agora leva o tiro da cabeça, então, cara. Massa. Matar os caras, tem muita dancinha. Pô, você viu que no PUBG agora tem... Tem tipo um cemote, né, que o boneco faz, né? Não, eu vou olhar lá depois. No da Lightspeed ou no da Time? Não, no oficial de PC, o da Lightspeed. Ah, tá, oficial de PC, eu vi, oficial de PC, eu vi. Vai vindo, vai vindo da Time, vai vindo. Parece que é semana que vem. Mano, acabaram de matar um cara na sua frente aí, Caverná. Na árvore aí, ó. Tão de loot, ó. 120. Não vi, eu vi, eu vi. Muito loot. Mataram alguém ali e foi de sniper. O cara não veio catar o loot? Que cor, que cor da sniper? Nossa, o tanto de loot aqui. Que isso, velho? O tanto de loot aqui, mano. Dá bala pra mim, dá bala pro vídeo. Olha o que veio, tem loot demais aqui, velho. Bala de míssil, bala de míssil. Míssil não tem não, só tem seis. Míssil não tenho não. Não, vambora, vambora. Nossa, o cara tá com a roupa completa de ouro, olha pra mim, cabira. Ele tava com a roupa completa de ouro, ó. Deixa eu ver como que é a roupa de ouro. É bom que a gente vê. Ah, não, a preta é mais massa, a preta é mais massa. Essa é mais massa. Mas olha a de ouro como é que é. Ah, a preta é mais massa mesmo. Nossa, mas a de ouro é baladona. É bonita também. Baladona. Nossa, tem mais loot aqui, ó. Caralho, rolou uma guerra aqui, viado. Caraca. Chacina doida. O que aconteceu aqui, doido? Chacina doida. Que isso, meu irmão? É, mano. Vem cá, acabei de achar um bala aqui, ó. Vem cá, que com certeza vai ter arma aqui pra você, ó. Só aconteceu, Baraka? É. Que eu tava... Ele pegou a vida. A vida, eu pensei que o pote ia juntar com o outro. Eu tenho dois potes já, eu pensei que ia juntar. Mas o máximo é dois potes que eu posso levar pro cara do slot. Não sabia, cara. Ah, no celular é dois. Tira em mim, tira em mim. No celular é só dois. Não, não tira em mim, não. Mas foi o tiro aqui, eu escutei. Escutei o tiro também. Outro jumppad? Meu Deus. E outra coisa. Tem arma aí? Tem arma aí? Não, não. Só tem uma sniper. Puta, vou jogar só sniper. Cadê o drop? No drop prova a mão de senha, porra. Tá aqui, ó. O airdrop tá aqui na frente. Vamos ver se os caras tão lá, que a gente mata eles e pega a arma dele. Ah, mas vocês dois tão jogando de lança-missil, porra? É claro. Derrubou a base muito mais rápido. Não, porra. Vai, tira em mim. Tô indo, tô indo, tô indo. Já constrói, já constrói, já constrói. Tem que constrói, não. Já pegou visão já? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O barato tá com três pitfus, diabo. Errei, velho, errei, velho. Errei. Calma aí. Tomou. Ah, eu ia dar nele também. Vai lá pegar o N4 dele, o Sky. Ó, tem outro aqui, tem outro aqui, Capira. Na pedrinha aqui, ó. Tomou também. N15 aqui, ó. O barato tá em life ult demais, velho. Que isso? Bora, pega o loot de baixo que eu pego o de cima. Eu errei o tiro, eu errei. Ah, um cara só? Você matou seis, Baraka. Vamos matar a miss. Lança a miss, lança a miss. Vamos matar a miss, Baraka. Faz o jump pad. Faz o jump pad e vai pra cima dele. Não, não, não. A gente não sabe o que ele tá, velho. É, mas a miss que ele tá. Vamos bazucar ele, vamos bazucar ele, Capira. Vamos bazucar ele. Não, duas bazucas no cara é sacanagem. Não, não. E a minha é dourada. É sacanagem. A minha é dourada. Se pegar no cara... Nossa, tua dourada ainda. A minha é dourada. Se pegar no pé... O neguinho chora. Se pegar perto, morreu, pegou perto, morreu. A minha é dourada. Passou do lado da orelha. A minha é dourada, meu bazucuinha. A minha é dourada, deixa. Ele deve tá dentro de casa, filho. Safado. É China. Tá camperando, filho. Achando que... Ele não vai conseguir matar vocês dois assim de uma vez, não. Vamos fazer um coisa pad aqui, ó. Vamos fazer um pré-gigante, mano. Vamos dar uma ponte ligando de um pro outro. Vamos lá, vamos só. Não, porra. Vamos fazer uma gigante aqui. Bota o jump pad. Enquanto vocês veem ele, cura no rumo dele. Segue ele aqui, ó. Segue ele aqui, ó. Ou então mata ele na armadilha. Vocês não conseguem matar ele na armadilha, não? É, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Puxi. Segue, segue, segue. Ele constrói em volta dele e mata ele. Nossa, o Lute Caveira já tá aviando. Que isso? Segue, Braca. Segue, Braca. Segue, Braca. Maior rampa do Fortnite Mobile, hein? Só vai. Que isso, Caveira? Onde você vai? Já vai, já vai ser o vídeo, João. Maior rampa do Fortnite Mobile. Onde o Caveira tá indo, velho? Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui. O Caveira, sempre, sempre que você for construir, constrói uma rampa dupla, seu viado. É, ele construiu só. Eu tive que construir outra. Eu tive que construir outra. Se não, ele ia cair daqui e morrer. Ah, cai na... Aí, ó. Cuidado, cuidado. Vai acabar voando aí. Tenta achar o cara. É, agora dá pra achar o cara. Se o cara estiver dentro de casa, não vai dar pra achar ele. Colhou tudo aqui, mano. Vamos tentar pegar desniper, Braca. Ah, desniper? Aí, é cheio de... Mas, primeiro, mas tem que avisar. Vamos começar a dar bazuca nas casas, ver se ele sai correndo. Não, tem que os dois... Ah, dois, mostro. Dá uma bazuca em cada casa, dá uma bazuca em cada casa, dá uma bazuca em cada casa, pra ver se ele sai correndo. Não, não tem uma construção ali na esquerda, ali, não? Dois, dois, é, três. É, tem mesmo, tem mesmo ali, ó. Não morro, não morro, não morro. Tá no gás. Ah, agora ela tá no gás, né? Ele tá lá, não. Se eu tiver fazia, eu tenho que correr. Mas, nós tá no gás? Não, nós tá safe. Eu tô tacando um missi em cada casa, vamos ver se assustou ele, ver se ele corre. Eu tô olhando pra baixo pra ver se eu vejo ele. Caraca! Ele provavelmente vai estar campeonado nas casas, velho. Se eu ver ele, eu vou passar a carro. Ah, morreu por causa disso. Ah, não! É, cala! Eu sabia que ele tava na construção. Não, ele tava na construção. Eu acho que eu falei, morreu no gás, cara. Ele tava na construção. Você quer dizer aí, cara tá na construção, com medo, com pouca vida, tá escondido? Ele ficou preso. Aí, não, é, aí não percebe o gás que tá vindo e toma, velho. Ah, mano, lixão, mano. Ele ficou preso na construção, que lixo. Caraca, metendo RPG nos caras, mano. Eu tava metendo isso nas caras.